Posso substituir o açúcar por xilitol? Vamos falar sobre isso, gente. Quando a gente trabalha com substituição, a gente precisa conhecer muito bem os ingredientes. Por quê? Porque qualquer substituição errada pode fazer com que a gente perca a receita inteira. Ela pode ir inteira para o lixo quando a gente faz uma substituição errada. Exemplo de substituição errada. Substituir farinha de arroz por farinha de amêndoas. Esse é um exemplo clássico de substituição errada que pode te custar a receita. Por quê? Eu tiro a farinha de estrutura, coloco farinha de umidade e maciez e aí eu perco a estrutura da massa, consequentemente ela sola. Então essa é uma substituição errada. Quando a gente trabalha com açúcar e xilitol, que é um adoçante natural, a gente tem que observar as funções do açúcar para saber se o xilitol sozinho vai conseguir repor essas funções que foram retiradas a partir do momento que eu retirei o açúcar. Então o açúcar, ele traz umidade, maciez, estrutura, coloração, sabor para a nossa massa, concorda? E o adoçante e o xilitol, o que ele traz? Doçor, apenas. O xilitol somente adoça a sua massa, tá? Nessas características de funções da massa que eu estou especificando, tá? Então quando a gente tira o açúcar e coloca o xilitol, a gente tira muitas características e coloca apenas o sabor, concorda? Então quando a gente vai fazer essa substituição, a gente pode fazer? Pode. Mas nós precisamos readequar a nossa receita para que ela não tenha prejuízos na sua massa lá depois que ela estiver assada. Se eu não readeco a quantidade de ingredientes, os tipos de ingredientes, eu vou ter um bolo que fica menor porque o xilitol, ele não atua na estrutura nem no volume, então eu tenho prejuízos na estrutura, no volume. Eu tenho prejuízos na umidade porque o xilitol não dá umidade, ele resseca a massa, ele tende a ressecar. Então eu tenho um bolo mais baixinho, mais seco e mais branquinho porque o xilitol não carameliza. O açúcar, ele dá aquele aspecto âmbar, caramelado, né? Aquele aspecto douradinho por fora dos nossos produtos. Quando a gente tira o açúcar, a gente tira também essa característica. Claro, a gente tem outras funções, outros ingredientes que vão trazer esse aspecto douradinho, né? Por exemplo, as proteínas que estão dentro da massa em contato com o calor vão atribuir também essa coloração. Mas a gente tem um prejuízo sim porque eu tirei o açúcar que é um agente caramelizante na nossa massa, traz esse dourado e o xilitol não. É possível? É, mas eu preciso readequar as minhas receitas para que o resultado final fique perfeito. Se eu somente fizer essa substituição direta, sem alterar nada, o resultado final não vai ficar bom. Ele vai ficar mais baixinho, mais seco e mais clarinho. Tá bom, gente? Sempre observar as funções que aquele ingrediente que você está retirando atribui para a massa. E precisamos repor aquelas funções. Porque se a gente tira de uma massa perfeita e não repõe, a gente desequilibra a receita ali e o resultado não vai ficar perfeito. Certo, gente? Isso é muito importante, tá? É muito importante a gente conhecer as funções dos ingredientes. Tem muitas pessoas que negligenciam essa parte, essa etapa, por preguiça, por achar que não precisa. E isso é um erro tremendo. Porque, principalmente aqui nas receitas sem glúten, a gente precisa controlar o maior número de variáveis possível. Por quê? Porque são receitas mais delicadas. A gente precisa de mais cuidado para executá-las perfeitamente, correto? E se a gente não conhece o ingrediente que está usando, não sabe como corrigir a massa, se por acaso ela fica seca, se ela fica esfarelando, se ela não cresce bem, a gente não vai conseguir fazer outros tipos de receitas. A gente passa a ser replicadoras de receitas. Quando a gente replica, um dia a gente acerta, um dia a gente erra, tá? Por experiência própria, a gente erra mais do que acerta, né? E isso é ruim porque acaba nos desestimulando de continuar fazendo algumas coisas ou de testar coisas novas, né? A gente não passa a vida inteira comendo um tipo de pão, um tipo de bolo. A gente gosta de diversificar nos sabores, nos aromas, nas texturas, nas combinações. E a gente só vai ser capaz disso quando a gente conhece os ingredientes das nossas receitas. Essa etapazinha simples, mas extremamente importante, ela está lá dentro do primeiro pilar do meu método. O meu método traz esse ponto de conhecimento sobre os ingredientes como primeiro, primordial. Porque ele é extremamente importante antes de você começar a executar as suas receitas. Antes de você ir lá e colocar a mão na massa. Você precisa conhecer um pouquinho pra ir lá e aplicar. À medida que você for lá e aplica, você vai interiorizando aquilo que você aprendeu. Vai se tornando automático. Você sabe definir quais são as funções do açúcar naquele determinado tipo de receita. Ou no pão. Ou como que eu faço pra substituir o açúcar por xilitol numa receita de bolo. Então, esse conhecimento, ele é extremamente importante. E uma coisa mais valiosa ainda. Esse conhecimento é o que vai te tornar capaz de fazer pães e bolos perfeitos sem glúten. Sem ser uma replicadora de receitas. O que é isso? Você vai ter independência. Você vai ter autonomia pra fazer qualquer tipo de receita. O conhecimento sobre os ingredientes, ele vai servir pra todas as receitas. Não pra uma receita específica. Porque a função do açúcar no bolo de chocolate é a mesma função do açúcar no bolo de laranja, no de café, no de banana. Então, as funções são as mesmas. O que a gente controla ali a partir do momento que a gente conhece as funções. É se eu quero mais umidade, se eu quero mais maciez, se eu quero uma massa mais molhadinha ou não. E aí a gente controla quantidades e combinações. Mas as funções principais serão sempre as mesmas. Tudo bem, gente? Isso aí você aplica pra todas as receitas. Então, é um conhecimento, como diria minha avó, né? Conhecimento é a única coisa que ninguém te tira. Então, é importante que você tenha pra você aplicar nas receitas do seu dia a dia. Pra fazer pra você que tem restrição ao glúten. Ou pro seu filho, pra sua filha, né? Quantas alunas minhas chegam até mim e falam... Chegavam, né? Agora elas já fazem. Chegavam no início e falavam assim, nossa, eu entrei no curso porque eu precisava aprender. Eu descobri que minha filha tem restrição ao glúten, ao leite. E eu tava perdida. Eu não sabia o que eu ia dar pra ela comer, né? Porque criança gosta de pão, gosta de bolo, gosta de biscoito, né? E se a gente não sabe como fazer, como é que a gente vai fazer com a criança? Vai dar fruta pra ela todos os dias? Né? Não funciona assim. Vai comprar? É caríssimo. O produto é ruim. A maior parte deles tem um gosto esquisito, né? Não tem muito açúcar, tem muita farinha refinada. Então, é difícil você, principalmente mãe, né? Que tá passando por isso. É importante demais você aprender sobre as funções dos ingredientes. Aprender a fazer as receitas corretamente. Observar os cuidados necessários. Pra você controlar o maior número de variáveis possíveis. Para que você consiga fazer os seus pães e seus bolos perfeitos sem glúten. Pra você, pra sua filha, pro seu filho, pro seu esposo. Né? Porque eu tenho alunas também que o esposo é que tem doença celíaca. Então, é extremamente importante esse conhecimento pra você ter autonomia. E se tornar independente de receitas prontas. E se tornar independente de receitas prontas.